O que é a radiestesia? O que é a radiesteia? O que é a radiesteia? O que é a radiesteia? O primeiro passo é ligar o aparelho na tomada. A Orion 2 possui fonte de volt automática, não necessitando qualquer regulagem para voltagem, bastando conectar o plug na tomada. Depois basta eu ligar a chave. Para efetuar análises e correções, eu utilizarei este recipiente, chamado de poço para testemunhos, no qual devo colocar algo que possua relação energética com a pessoa sobre a qual pesquisarei. Tal como fios de cabelo, saliva, unhas. Tais elementos são conhecidos como testemunhos. O processo é análogo ao que se usa em laboratórios, quando se utiliza amostras de sangue para análises clínicas, por exemplo. Uma vez que o testemunho está em seu local correspondente, eu pesquisarei no caderno de índices quais são as regulagens que devem ser feitas em cada caso. Por exemplo, vamos supor que eu queira testar o campo vibracional relacionado ao fígado. Neste caso, eu regularei o aparelho em 5, 9, 6, que é o índice relacionado ao padrão vibracional do fígado em estado perfeito. Este último botão, eu regularei em 10, que indica o máximo de ressonância do índice em relação à pessoa analisada. Então, aqui no poço, eu tenho o testemunho da pessoa. E aqui os diais responsáveis pela leitura das informações vibracionais existentes no testemunho. E uma coisa muito importante que você deve compreender. Não é necessário formular nenhuma pergunta ao aparelho. Uma vez regulado o instrumento, tudo o que eu tenho que fazer é friccionar esta zona, conhecida como zona tátil, para obter ou não ressonância. Neste caso, se o fígado estiver em estado de equilíbrio, eu obtenho esta ressonância. Caso contrário, não obtenho. Esta ressonância, basicamente, é uma maior ou menor resistência ao deslizar dos meus dedos. Opcionalmente, você pode utilizar um velho conhecido nosso, o pêndulo. Bastando colocar este instrumento de radiestesia sobre a placa tátil, para obter ou não ressonância. Mais uma vez, sem a necessidade de perguntar nada. Neste exemplo, o pêndulo não obteve ressonância, indicando que aquilo que eu estou testando, não está em seu estado energético ideal. Caso houvesse ressonância, ele giraria em sentido horário, como eu estou fazendo, eu estou fazendo neste momento. Bom, esta é a forma que a gente utiliza para fazer a avaliação. Para tratamentos, o processo é igualmente simples. Bastando encontrar os índices necessários a cada caso e regular a ORAN2. Para enviarmos estas informações, mudamos esta outra chave da posição de avaliação para a posição de tratamento e iniciamos um processo. Opcionalmente, podemos utilizar um grande recurso da ORAN2, que é este cartão aqui. Conhecido como cartão CDR, ou cartão de dados radiônicos. Este cartão deve ser inserido no leitor de cartões, existente no aparelho, antes de ligarmos a emissão. Poderíamos também equilibrar os chakras do consulente, bastando, numa próxima etapa, regular o instrumento com os índices correspondentes. Poderíamos também pensar um envio de corretores, que são muito utilizados em radiônica. Os corretores, tais como florais, remédios homeopáticos, elixires de cristais, podem intensificar os tratamentos. E para seu envio, basta eu colocá-lo neste poço, chamado poço de emissão. E mais uma vez, ligar o tratamento. Normalmente, o aparelho gasta entre 30 minutos e 1 hora em cada ajuste. Como estou usando o cartão CDR, o aparelho deve permanecer emitindo por 5 minutos em cada índice, para que o cartão seja programado com os ajustes do meu trabalho. A vantagem do uso dos cartões CDR é que, nos dias subsequentes, nós não precisaremos regular mais nada para dar continuidade ao tratamento. Basta colocar Testemunho no poço, O cartão correspondente ao tratamento na entrada leitora de cartões. E ligar a chave de emissão para termos um tratamento completo sendo emitido. Esta é uma forma de utilização bem básica da Orem 2. Existem muitos outros recursos no aparelho. Infelizmente, não temos como explicar tudo em um único vídeo. Mas faremos outros vídeos com outras utilizações da Orem 2. Agradeço a visita de todos e me coloco à disposição para maiores informações, que podem ser obtidas através do e-mail contato.radiestesia.net ou entrando no link Contato em nosso site, o radiestesia.net Até o próximo vídeo!